Muito bem, bem-vindos a mais um CD Talks, comigo Cláudio Dantas. Hoje temos, como não pode deixar de ser, mais um convidado especialíssimo, o antropólogo, poeta e também classificado recentemente como polemista, professor Antônio Rizério. Muito bem-vindo ao CD Talks. Obrigado por disponibilizar aí uma parte do seu tempo para conversar aqui com os nossos espectadores. Vamos lá, vamos conversar, Cláudio. Eu só não acho que essa coisa de tratar de polemista eu acho engraçado porque eu não escrevo com nenhuma intenção polêmica, eu escrevo o que eu penso. Agora, como que eu penso nem sempre coincide com o pensamento que domina no país, o pensamento hegemônico, então parece que eu estou procurando discussões, etc. Não é, eu estou analisando as coisas e falando tranquilamente o que eu acho. Perfeito. Mas é bom, gostei. Obrigado até pela correção, porque a gente, de fato, está vivendo um momento do país aqui, histórico até, de muito patrulhamento. Então, as pessoas estão com dificuldade de pensar. E o senhor, como com toda a sua trajetória, se debruçando sobre as origens do Brasil, sobre a formação do nosso povo, eu acho que a minha intenção, inclusive, de trazer o senhor aqui é para despertar a curiosidade. Para quem não conhece o trabalho do Risério, eu recomendo muitíssimo, porque ele realmente nos faz entender um pouquinho como chegamos até aqui. E esse patrulhamento é uma coisa que realmente tem prejudicado muito, professor, o debate público. Parece que a gente está extraindo, está retirando do debate público a inteligência no sentido de conteúdo. Aí o debate fica realmente na superficialidade ali e todo mundo se afeta com qualquer pensamento divergente, com qualquer observação que não esteja aí nesse mainstream, não é isso? O problema é que se criou uma unanimidade hoje no Brasil, em termos ideológicos. Você tem uma ditadura do pensamento único e ninguém quer correr o risco de pensar por si mesmo porque acaba sendo censurado, perseguido, atacado por milícias identitaristas. E isso em todas as direções. você tem uma fábrica mesmo de insultos e fraudes e tal, tanto à direita quanto à esquerda. Sim. E principalmente uma coisa que antigamente era impensável, que era a universidade se tornar o túmulo da liberdade intelectual. E num lugar onde ninguém discute mais nada. Tem uma ideologia hegemônica, todo mundo tem que se ajoelhar diante dela e pronto. Então você não é aprovado, você não tem carreira acadêmica, essas coisas. Então isso está com tudo que é canto na mídia. Eu fui censurado pelo jornal A Folha de São Paulo, né? Eles desfaçam dizendo que não, que não é censura, é o direito de editar o texto de quem escreve. Mas não é, eles fizeram questionária que inviabilizavam qualquer discussão da questão identitarista. Isso aconteceu só para, só para lembrar aqui o nosso espectador, desculpa interrompê-lo, é só para lembrar o nosso espectador aqui que isso aconteceu em função de um artigo que o senhor publicou em janeiro deste ano, né? Intitulado aqui, racismo de negros contra brancos ganha força com identitarismo. A partir daí isso gerou uma série de problemas para o senhor, é isso? Problemas para mim, não, eu não me preocupo com isso. O título do artigo, na verdade, é outro, é um neorracismo disfarçado de antirracismo. Mas a Folha aí botou esse outro título, porque jornalista tem isso, eu trabalhei em jornal há muito tempo, a gente sabe esquentar a matéria, né? Aí bota um título que chame mais, que atisse o fogo e tal. Mas o título que eu coloquei no original, eu gosto de manter ele, mantenho inclusive num livro meu, que eu republiquei o artigo, porque eu chamo atenção nisso para essa coisa hoje terrível que tem no país, que é as palavras perderam o sentido. E já de uns anos para cá, aquela coisa que o George Orwell imaginava de nove línguas, ele jamais poderia imaginar a profusão de nove línguas que tem hoje no planeta, que tem hoje no Brasil, onde todo mundo usa as palavras que não bem entende. Para dar só um exemplo, nós temos ainda um presidente, o Bolsonaro, presidente autoritário que pós-democrata, ao mesmo tempo você tem um presidente supostamente democrata, que é o Lula, que elogia o excesso de democracia na ditadura da Venezuela. Quer dizer, esses discursos não estão fazendo mais sentido, as palavras perderam o sentido. Então, você tem a atitude racista em nome do antirracismo, isso eu vejo nos movimentos negros. Você ia perguntar? Claro. O senhor está mencionando, é muito parecido com o que o Pondé conversou comigo aqui num recente podcast que fizemos, ele fazendo avaliação do ponto de vista filosófico e o senhor trazendo essa experiência, essa visão antropológica. A gente consegue identificar, o senhor consegue identificar essa trajetória, quando que se teve um turning point, se teve algum momento na nossa história recente em que isso realmente houve essa virada, a gente se rendeu, a sociedade se rendeu a esse identitarismo, a essa deturpação até da semântica da própria língua portuguesa. O senhor tem uma trajetória política na esquerda e, em determinado momento, o senhor se desiludiu com a esquerda, se desiludiu com o PT, especialmente em termos de partido, e passou a ser um crítico do partido, de suas lideranças, como o senhor acabou de mencionar, o Lula. Mas isso, no seu caso também, o senhor tem uma linha cronológica aí no tempo da sua própria experiência de vida. O senhor consegue identificar esse momento? Essas coisas, elas coincidem? Em que momento foi plantada a semente dessa deturpação que nós estamos colhendo agora? Primeiro, só esclarecer uma coisa, que eu não mudei nada. Desde 1970, quando eu rompi com a esquerda autoritária, uma esquerda stalinista, trotskista, leninista, etc., e fiz uma opção de uma esquerda democrática, eu mantenho isso até hoje. Não foi eu que mudei, eles é que mudaram, que viam posando em democratas e, de repente, o autoritarismo se instaura. Com o PT, a coisa foi uma decepção monumental, porque o partido que se apresenta como vamos renovar a política no Brasil, vamos, nós somos o partido da ética na política, e aí vai fazer o que fez? Joga tudo no lixo, todo o ideário que pensava, todos os princípios de ética, de tudo, joga tudo no lixo, e aí quer que a gente faça de conta que não aconteceu nada? Não pode. Inclusive, quando hoje o Lula volta, mas o Lula volta sabendo, ele sabe muito bem que o Brasil está onde está por culpa do PT. Não é uma coisa de foi Temer, foi isso, foi aquilo, não. A crise econômica e política começou com o PT, e moral. Agora, um momento onde isso se impôs no Brasil. Isso vem o seguinte, é a... Depois da queda do muro de Berlim, e da desintegração da União Soviética, a esquerda perdeu o pé no mundo. Ela ficou girando a vácuo. E vai acabar adotando essas coisas das lutas de minorias. Esquece classes sociais, esquece transformação do mundo, e se concentra em sexo, raça, essas coisas. Passa a ir para esse lado. Isso triunfa na Universidade Norte-Americana, em todo o sistema universitário americano, com milhões de dólares financiando isso, através da Fundação Ford, que era um braço mais cultural, assim, vamos dizer, do Departamento de Estado e da CIA. Isso faz coisa, faz parte da política do Estado americano. E a Fundação Ford formulou e viabilizou, na prática, o triunfo do identitarismo nos Estados Unidos. É do sistema universitário que isso vai para a mídia e para o grande empresariado. Até porque essa garotada, que hoje dirige grandes empresas, ali na década de 70, nos Estados Unidos, 80, estudou nessas universidades, foi educado no identitarismo. E, ao mesmo tempo em que a Ford, a Fundação Ford, que capitaneou esse processo da burguesia americana, ela olhava esse negócio do multiculturalismo, do identitarismo, como um remédio vital para o capitalismo mundial. E a esquerda foi nessa coisa. Tanto que no Brasil, você vê hoje, isso é exportado para a mídia, para o empresariado nos Estados Unidos. E de lá vem para cá, a começar pelo sistema universitário brasileiro, que também é totalmente financiado por montanhas de milhões de dólares da Fundação Ford. Isso, especialmente no começo dos anos 90, é injetado em ONGs, em programas, pega lideranças jovens, traz um movimento negro, arranja instâncias de consagração intelectual, vai ser professor, vai ter bolsa nos Estados Unidos, publica livro, traduz livro. Que é uma velha tradição da CIA, foi a CIA que traduziu, uma editora ligada à CIA, que traduziu e publicou em inglês a integração do negro na sociedade e classe do Florestan Fernandes, que era o expoente da sociologia marxista brasileira. Os caras sabem jogar e jogam duro. E aqui no Brasil financiaram Deus e o mundo, como financiam até hoje. E as coisas mais variadas, a Fundação Ford, através de ONGs internacionais, chegou a financiar aquela comissão de defesa dos índios lá no Roraima. Na época da demarcação da Raposa Terra do Sol. Então vem isso, o empresariado cai, entra nessa história com... Wall Street foi para a esquerda, no certo sentido, quando passa a bancar Al Gore e Barack Obama, é uma guinada. Wall Street abandonou o Partido Republicano. Foi para a esquerda, foi para a coisa do Partido Democrata. Isso tudo vem para o Brasil. O empresariado brasileiro hoje, com esse negócio de ESG, que é um ajuste do capitalismo a essa encruzilhada mundial, que é lida por aquele cara que criou o Fórum Mundial de Davos, ele fala que tem que resolver a encruzilhada racial do século XXI. E eles pensam o mundo em termos americanos e exportam isso, obrigam o Brasil a pensar o nosso país como se aqui fosse os Estados Unidos. Uma nação dividida em pretos e brancos, em confronto e tal. E todo empresariado e a mídia, a grande mídia, entra nisso. A Folha de São Paulo, a Rede Globo, Magazine Luiza, essas coisas todas se tornam porta-vozes e praticantes do identitarismo. cria uma grande unanimidade que asfixia a discussão do assunto. Quando o senhor menciona essa questão do racismo, eu me recordo recentemente, o senhor deu uma entrevista para o Neumann, para o José Neumann Pinto, que inclusive é nosso colunista. O senhor disse que o IBGE se tornou um órgão ideológico no governo do Fernando Henrique, por mudar a forma de classificação racial no país. O senhor disse que os negros compõem, na verdade, 10% apenas da população brasileira e que sua representatividade foi inflada pela soma de pardos, o que elevaria o percentual para próximo de 60% da população nacional. E que essa mistificação não contribui para resolver os problemas do país. Por favor, esclareça isso, porque eu acho que isso está associado. Eu gostaria também da gente avançar nessa questão do racismo estrutural, entender um pouco melhor, porque eu acho que essas declarações, esse seu posicionamento, de forma bastante lúcida e corajosa, se transformou na pedra, no sapato do movimento negro no Brasil. Agora vamos ver isso. A sociologia marxista brasileira, desde o começo da década de 60, final da década de 50, importou as categorias raciais americanas para o Brasil. Isso é uma tradição alienada da sociologia, e o mais curioso, da sociologia marxista no Brasil. Ela copia a matriz americana de classificar o mundo como se só existissem pretos e brancos. Esquece que o Brasil é um país mestiço, fecha os olhos para isso. Você vai ver isso, o Fernando Henrique Cardoso, num dos primeiros livros dele, Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional. Ele analisa o assunto, fazendo de conta que o Brasil só tem preto e branco. Não existem mestiços. Embora ele, sendo mulato, e tendo o apelido, ele era conhecido o apelido dele na universidade, na política, era um mulatinho. E ele mesmo chegou a dizer, eu tenho um pé na cozinha. Mas ele esquece que o Brasil é um país maioritariamente mestiço, com basicamente, predominantemente mulato, cafuso, caboclo, e reduz isso ao padrão americano, ao binarismo racista americano, que é antibiológico, é negacionista, faz de conta que não existe cruzamento genético, não reconhece socialmente a mensagem, o contrário do que acontecia no Brasil. Então, eu vejo uma linha de continuidade nesse sociólogo, jovem sociólogo marxista, que traz para aqui, lida só com categorias raciais americanas para analisar o Brasil, e o presidente da república, que quando apresenta o Plano Nacional dos Direitos Humanos, em 1996, determina que o IBGE desconsidere a existência dos mestiços e que os pardos sejam incluídos forçosamente na categoria negros, no contingente negro da população, é o que está escrito no Plano Nacional dos Direitos Humanos, em 1996. O Fernando Henrique institui isso, no IBGE, obriga o IBGE a fazer isso. No governo Lula, essa coisa do IBGE é para todos os órgãos do governo federal. O Brasil, então, vira uma nação de negros e brancos. Aquela música de Ari Barroso fica parecendo que ele está lidando com outro planeta, quando ele fala Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, não. Não existe mulato no Brasil. Não tem mais mulato. Só existem negros. Agora, os negros, eu até exagerei um pouco falando com o Neumann, porque é menos. Os negros chegam a 8% da população. 47% são considerados pardos. Esses pardos viram negros. Isso é uma fraude enorme. Não só aí, de enfiar os pardos, obrigarem os pardos a serem negros, e já no governo Lula, isso virá lei. Em 2010, isso ficou obrigatório. Quando o Estatuto da Igualdade Racial vira lei no Brasil, aprovado pela Câmara e pelo Senado. E ninguém protesta. Agora, então, pega essa grande maioria parda e vai inflar um contingente negro e criar esse campo racial polarizado no Brasil como o que existe nos Estados Unidos. É tudo copiando a matriz. E isso é uma falsificação do Brasil. E essa falsificação do presente e da história do Brasil, o governo se encarrega de transformar em política educacional oficial. Vai para os parâmetros curriculares do ensino, vai para tudo. E vai determinar as políticas públicas. Agora, é curioso que, se você pega boa parte do norte de Minas, o sertão nordestino, o vale amazônico, os pardos, poucos pardos são descendentes de negros. Eles são predominantemente descendentes de brancos e índios, especialmente no vale amazônico, em cidades como Manaus e como Belém. Agora, você pega essas pessoas de lá, que não tem uma gota de sangue negro, e eles são definidos como negros pelo governo brasileiro. Isso fica ridículo. O IBGE é tão ridículo, é uma fraude tão grande, quando ele deixou de ser um órgão estatístico e se transformou em uma entidade ideológica, chega a ser tão ridículo, que Belém é uma metrópole neoindígena dos trópicos. É uma cidade onde as pessoas, a ascendência indígena domina tudo. Ao contrário de Salvador, onde é enorme a ascendência negra. No entanto, nos números do IBGE, Belém tem 80% da população negra, porque são os pardos que viram negros. E Salvador tem 80,01. Quer dizer, Belém e Salvador têm o mesmo número de negros. pelo IBGE. Olha o ridículo que a gente está chegando. A fraude sobre o Brasil. E aí vem falar, precisamos do IBGE para fazer as políticas públicas, mas como? Formular políticas públicas a partir de fraudes gigantescas? Qual é a grande consequência desse tipo de manipulação? A grande consequência negativa, na sua opinião? A gente não consegue se enxergar como povo, como esse povo miscigenado? Que tipo de consequência que isso tem, na sua opinião, na vida das pessoas? Quer dizer, o senhor falou de educação, o senhor falou de políticas públicas, e na vida do cidadão. Isso muda alguma coisa no dia a dia ali? Bom, claro, porque você passa a ter políticas públicas para negros. O mestiço não existe. Então, você acaba forçando as pessoas, porque ser mestiço não dá camisa a ninguém, não dá futuro a ninguém, todas as benesses das políticas públicas são para negros, todo mundo vai se definindo como negro. Isso é uma tremenda falsificação da realidade do cotidiano brasileiro, da vida brasileira. Quando você diz que o Brasil não é um país mestiço, você vira de costas para o país. Você está falando de outro mundo, você não está falando das realidades brasileiras, mas você impõe essa falsificação. Impõe porque passa a ser registrado nos seus documentos, porque cotas de emprego nos serviços públicos passam, você passa a ter que se definir como negro, você tem que responder às provas em concursos públicos segundo a ideologia identitária dominante, você passa a ter que se comportar assim, socialmente. Isso modifica totalmente a vida das pessoas, e em cima de uma grande fraude, é isso que eu falo, porque uma das coisas que tem que ser combatidas no Brasil é esse truque da média estatística. Porque isso é que você fala assim... Vamos dar esse exemplo mesmo de brancos e negros. Se 1% da população brasileira tem mais possas, mais dinheiro, mais bens, 40%... Se 1% detém 40% da riqueza brasileira, e esse 1% é predominantemente branco, é evidente que toda a média branca vai ser puxada para cima. Mas isso é a média estatística. Se você vai para a realidade dos números absolutos, a coisa é outra. Depende da região onde você esteja, o Brasil tem 39 milhões de pobres mestiços, 19 milhões de brancos mestiços, só 4 milhões de negros na pobreza. Então, os números absolutos é que revelam a realidade, e não o truque da mídia estatística. Porque a mídia estatística, se eu tenho uma tonelada de ouro, e meus filhos não têm ouro quase nenhum, têm o mesmo ouro da família que mora ao lado, pouquíssimo ouro, meus filhos ficam riquíssimos. Porque pela média estatística, eles passam a ser somados, dividir essa tonelada de ouro que eu tenho. A média estatística é um truque nefasto, que falsifica a realidade. A gente tem que lidar com os números absolutos. E aí você vai ver que o Brasil não é uma sociedade de castas raciais, o Brasil é uma sociedade de classes raciais. É diferente, porque os pardos são maioria no Nordeste. Então, a maioria dos ricos do Nordeste é parda. A maioria dos pretos do Nordeste também. Já você chega em alguns lugares do Sul, a maioria da população é branca. Como Santa Catarina. Nesses lugares, a maioria dos ricos é branca. E a maioria dos pobres é branca. Então, você tem que ler o Brasil com os números absolutos e não com os truques do IBGE, que só são direcionados para comprovar uma ideologia sobre o Brasil. É curioso... A gente teve um episódio que talvez ilustre essa confusão que acaba sendo criada agora na eleição, quando o ACM Neto se autodeclarou pardo. Aí o movimento negro disse que ele não podia ser considerado uma pessoa de cor, porque ele seria branco. Ele se bronzeou. Acabou isso gerando uma série de piadas na internet. É um pouco o espelho disso. E o ACM Neto é alguém que integra a elite política e econômica na Bahia. Sim, mas se você for olhar a elite brasileira, ela é quase predominantemente parda. É curioso isso. Olha o Congresso Nacional. Lira é pardo. Hamilton Mourão não mentiu. Ele é índia. A ascendência indígena dele é clara. Eu sou antropólogo e vejo isso. Claro. Agora, o caso do ACM Neto, ele não soube como lidar com aquilo, porque ele é pardo. O avó dele é árabe. Arletes Maron, família de árabes de Ilhéus, da região cacaueira. O pai dele, Júnior, que é filho de Arletes com o velho, Antônio Carlos Magalhães, a cara é de árabe, puro. Impressionante. Você olha e vê um árabe. A mãe de Neto é uma mulata clara, rosário. Então, ele é filho, ele tem sangue negro, sangue mulatos, descende mulatos e de árabes. Vai se classificar como branco? Não pode. Quando ele foi registrar o documento dele, botaram lá, pardo. Agora, o que ele devia ter feito era desmoralizar o IBGE. Porque pardo, ele disse, eu disse que eu sou pardo, eu não disse que eu sou negro. Mas o IBGE diz que quem é pardo é negro. E o movimento negro se apegou nisso. Embora, escondendo, de certa forma, que uma das candidatas da deputada federal lá na coligação do PT, que é a deputada hoje, chama Alice Portugal, que se registrou como parda. Agora, ela que não é. Alice Portugal é alemã. O sobrenome dela é Herman. Ela não usa. É Alice Herman, Portugal. É uma descendente de alemães. Então, mas o Neto podia ter mostrado a grande fraude do IBGE. Mas eu não sei também se ele sabe disso, se ele tem pensado sobre isso. Ele simplesmente, como tem no documento dele, ele registrou a pardo. Aí inventaram que ele queria roubar o dinheiro do fundo eleitoral de negros. Não sei se ele precisasse disso. De certa forma, ele perdeu a eleição, não foi por isso. Ele perdeu pela arrogância e pela autossuficiência. É verdade. Agora, aproveitando esse encaixe aqui da nossa conversa, há muito debate sobre a questão do racismo estrutural. E há muita confusão também sobre o entendimento do que é o racismo estrutural e se existe esse racismo estrutural. Há muito, vamos dizer assim, uso político disso. Então, a gente teve aqui, por exemplo, no governo Bolsonaro, um deputado, o próprio chefe lá da secretaria, que ficou responsável por essas questões, que também disse, vamos dizer assim, ele se apropriou desse debate para dizer que não existe e tal, mas é um pouco da discussão do bolsonarismo sobre o que é o politicamente correto, o que é o politicamente correto, dessa briga que eles criaram, que eles construíram como narrativa falaciosa para justificar agressões, ofensas e um ataque direto ao outro polo político. Eu queria que o senhor ajudasse a esclarecer ao nosso espectador o conceito e a sua visão em relação ao Brasil, à sociedade brasileira, sobre a presença ou não do racismo estrutural. Racismo estrutural tem dois... Primeiro, pensaram em usar isso como conceito, nunca conseguiram, porque isso não é conceito. Na verdade, ficou sendo uma ferramenta de acusação. Não tem nada de conceitual. Agora, bom, é mais uma coisa exportada dos Estados Unidos. O Brasil é meio desinformado nessas coisas e fica lidando como se fossem coisas criadas aqui. Racismo estrutural, lugar de fala, são produções dos pretos americanos. Lá, chamado mais de racismo sistêmico, racismo institucional. Assim também na França. Os Estados Unidos exportam para a França, sociólogos franceses falam disso, de racismo sistêmico. Lugar de fala nos Estados Unidos, eles usavam a expressão, era falar como xis, quer dizer, falando como negra, em vez de dizer meu lugar de fala, que foi a moda que pegou no Brasil. Mas isso tudo são plágios da militância brasileira, plagiando, são copistas, plagiando a militância norte-americana. Agora, sentido não faz nenhum. É o seguinte, porque, na verdade, eles querem mudar a língua portuguesa. tem também esse projeto quase de uma ditadura linguística. As palavras têm que ser usadas como o movimento negro usa. Isso é um absurdo. Na verdade, um bando de gente semi-analfabeta querendo determinar o futuro da língua portuguesa. Chega a ser ridículo. Não pode mais usar denegrir, não pode mais usar uma série de termos. Doméstico é hilário. Doméstico não pode ser usado. a Defensoria Pública da OAB bota isso num manual. Não pode usar a palavra doméstica porque remete a pretas trabalhando na senzala. Não é. Doméstico é latim. Isso é domus. Casa é muito anterior a Jesus Cristo. Não tem nada que ver com racismo. Doméstico quer dizer de casa, caseiro. É o que faz parte do seu, do lugar onde você vive, mora. Tanto que eu falei assim, por que o movimento negro então não vai para o aeroporto fazer manifestações contra aquela placa racista de embarque doméstico? Essa coisa do racismo estrutural vai pelo mesmo, pelo mesmo coisa. Porque a tese é o seguinte, eles querem que esqueçam o significado da palavra racismo. Racismo é ter preconceito e é discriminar pessoas de uma raça X, um determinado grupo étnico ou racial. Isso é racismo e fim de papo. Agora, eles querem dizer que não. O truque ideológico é o seguinte, o racismo só existe se ele puder ser imposto por uma estrutura de poder, por um aparelho estatal. Isso é uma grande mentira. O racismo existe de... O oprimido pode ter um desprezo racial pelo opressor. Eu sempre dou o seguinte exemplo, o que precisa de estrutura de poder e aparelho de Estado? quer dizer, se um narcotráfico ocupa uma favela, não, isso é ilusão de ótica porque eles não são aparelho de Estado? Então, você inventa esse negócio de que o negro não pode ser racista porque ele não tem um aparelho de poder que faça com que ele possa oprimir os outros com essa base, em base racial. daí o Joel Pinheiro escreveu um artigo na Folha muito interessante até que ele fala o seguinte, vamos imaginar que você... Vou deixar o Joel, vou continuar a análise do racismo estrutural porque isso é uma bobagem só, é uma grande mistificação. Então, você não pode, o negro nunca vai ser cometer um crime racial, nunca vai ser acusado de racismo porque ele só vai poder ser racista no dia em que a sociedade capitalista for destruída e ele chegar ao poder. Essa é a visão dos movimentos negros. Então, até lá, faz como? Vamos ter dois códigos penais? Um para cada raça? Quer dizer, o branco que chama alguém na rua de negão, filho da puta, não sei o quê, é racista. Se o inverso acontecer, não é racismo porque não tem uma estrutura de poder atrás dele, isso é de uma estupidez, isso é uma jogada esperta, porque você livra, no plano jurídico, inclusive, é para ter dois códigos penais. Isso não se confunde com aquele racismo que está presente nas relações sociais e que muitas vezes não é expresso verbalmente. Por exemplo, você está ali, eu, por exemplo, sou casado com uma negra e a nossa filha nasceu branca. E aí, quando ela era bebê, muitas vezes a minha mulher estava em algum lugar com a filha, eu estava longe, eu não estava presente, e ela sofria sempre aquele olhar do tipo, e até questionamentos do tipo é sua, essa filha é sua, isso é racismo, não é racismo estrutural, é racismo puro e simples. Quando, sei lá, ela vai entrar numa loja se não estiver muito bem vestida, se tiver chinelo de dedo e short, ela é tratada de um jeito muito diferente. o que é isso nesse sentido? É racismo puro e simples? Não tem nada a ver com estrutural. E assim, estrutural é uma fantasia de professor universitário. Você não encontra isso em lugar nenhum. Agora, o que eu falei e que eu falo sempre é que existem todos os grupos, existe o racismo. O racismo não é monopólio de branco, nem de amarelo, nem de preto. Você vê, agora mesmo, esse cara da NBA que foi perder os patrocínios por causa de declarações racistas contra os judeus. Quantos ataques a coreanos e chineses na história racial de Nova York? O negro aqui e ali é vítima, mas muito mais vítimas são os judeus e os asiáticos, inclusive sofrendo na mão de boicotes negros, de ataques negros violentos. Aquela líder do Black Lives Matter e Usra Kogali, que nasceu no Sudão, ela fala do desejo dela de fuzilar todos os brancos. Isso é o quê? Aquele poeta americano, Leroy Jones, que diz assim, vamos construir o mundo nosso, cara, mas só depois que o último branco for morto. Isso é racismo. não tem que ir com as mesmas lentes em que a gente esquadrinha o racismo branco contra negros, tem que esquadrinhar o racismo de pretos contra brancos, de pretos contra judeus, de pretos contra coreanos, de pretos contra chineses, de pretos contra mulatos. Como é que fica toda essa discussão de lei de cotas dentro dessa visão que o senhor defende? Você viu em que isso deu, porque por movimento negro, incorporar os pardos é só quando isso é conveniente para o gosto do freguês. Na hora em que isso ameaça o privilégio negro, o pardo é expulso. Então, você vê isso na lei de cotas, na coisa da universidade. Hoje, o sistema universitário brasileiro está infestado de tribunais raciais. Então, são grupos que julgam aqueles pardos ali que quem não corresponder mais ao fenótipo negro, quem é mestiço, perde a matrícula. E muita gente está perdendo a matrícula. Isso tem consequências práticas pesadas. A menina que dirigia a comissão na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ela disse assim, não, quando chega aqui com o cabelo alisado e usando determinados cosméticos para disfarçar com o negro, a gente já não aprova. Isso quer dizer que essa revolucionária carioca não admitiria que Kamala Harris estudasse na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, porque alisa o cabelo, porque usa seus cosméticos. Aliás, Kamala Harris é classe dominante. Aqui ainda tem isso no Brasil. Eu vi na Globo News que era engraçado, quando a Kamala Harris aparece lá com o Biden, uma mulher negra e se presidente dos Estados Unidos. Mas quando é flor de lis que mata o marido, ninguém fala qual é a cor dela, mas ela é muito mais negra do que Kamala Harris. Muito mais amulatada. na mídia hoje, a ideologia da grande mídia brasileira hoje é o seguinte, negro é herói ou marte? Branco é vilão. Se o negro assassina, não se fala a cor. Você vê isso o tempo todo, por exemplo, nas manchetes do UOL. Você vê no noticiário tem uma menina que tomou um tiro de uma menina branca no interior de São Paulo, em Campinas. Outro dia tomou um tiro da polícia num ponto de táxi. Era branca. Aí só fala que estudante foi alvejada e tal. Agora, se ela fosse negra, assim, estudante negra é assassinada. Então, virou uma coisa assim, tem um double standard. Tem dois pesos e duas medidas na elite mediática brasileira. Também, na coisa do modo de lidar com os pardos, com os mestiços, nas cotas raciais. Chega um momento que, por exemplo, na Bahia, aí dá assim, todo mundo se declarando pardo, aí fica. A maioria dos estudantes universitários na Bahia, a grande maioria é negra. Aí o movimento negro bate na mesa porque isso mostra que eles não estão sendo oprimidos, já que eles são a maioria. Então, eles não podem admitir. Aí tem que dizer, não, não, tira os pardos daqui, tira os ACMs netos daqui. e vai dizer, não, negro é só preto, nós só somos 8%. Nessa hora, então, a estatística é maleável. Ela é jogada de acordo com as conveniências políticas e ideológicas. Nós, na verdade, não podemos levar a sério hoje número nenhum sobre a realidade social brasileira. São todos mentirosos. eu acho também, assim, eu realmente, eu gosto de pensar sobre isso porque o senhor tem como instrumento de observar, como, na verdade, como como vida, né, o senhor se dedica ao estudo da formação da sociedade brasileira e quando a gente olha para trás, né, quando você fala assim, pô, a sociedade realmente é majoritariamente mestiça. Eu, por exemplo, estou aqui, comentei aqui da minha vida pessoal, minha avó materna, por exemplo, é mestiça e aí com índio, na família dela tem índio, tem negro, etc e tal. Quando eu leio lá aquele seu livro O Que Você É Esse, inclusive tem um, tem um, tem um, eu até separei aqui que é o, aquela, o trecho lá, o Solar do Sertão, que eu acho fantástico porque o senhor pega os personagens e traz e conta a história do ponto de vista é ficcional, mas é completamente embarcado toda a história da nossa sociedade e do tráfico humano, do tráfico negreiro e é muito curioso porque ainda em toda essa discussão sobre racismo no Brasil há essa perda de perspectiva histórica, a perda da perspectiva da construção da sociedade, dessa miscigenação que ela se dá do ponto de vista também religioso, que ela se dá do ponto de vista desses grupos regionais e há também a falta de entendimento até de como funcionava esse tráfico historicamente, com a participação de negros no próprio tráfico, quer dizer, é negro traficando negro lá na Europa, na África, você lá em Daomé, que é hoje onde está o Benin, você ter lutas tribais, guerras, em que os perdedores eram então submetidos, presos, submetidos, vendidos, vendidos para os europeus que faziam esse tráfico aqui para o Brasil. E aí, quando você vai discutir isso muitas vezes, e tem uma extensa bibliografia acadêmica, que desvenda toda essa história, e essa bibliografia é negada por esses movimentos, porque você não pode culpar os negros pela escravidão. É uma coisa, quando você perde essa perspectiva histórica, fica impossível o debate da realidade atual. É porque a história desmonta a ideologia. se você importa umas categorias raciais americanas e passa a trabalhar o Brasil em função do passado não brasileiro, mas do passado norte-americano, como se fosse possível substituir a experiência social histórica do povo brasileiro pela experiência social histórica do povo norte-americano, você cria uma tremenda mentira. E você não pode se debruçar sobre o passado e pegar a história, porque a história vai desmentir essa importação alienada, colonizada que você fez. Aí não tem para onde você ir, aí não pode discutir nada da história brasileira. O movimento negro gosta de dizer isso, estamos passando a história limpo. Como passando a história limpo? Isso aí não deixa que a história venha à luz. Não tem nada de passar limpo. E passar limpo quer dizer passar em branco, passar branco. E esse debate envolve essa coisa dessa necessária... Como é que chama? É quase uma política... É preciso indenizar a sociedade, o negro hoje, por esse... Pelo que aconteceu no passado, por toda essa trajetória da história, não é? É grato. Pode ver de algumas formas. A classe dominante africana faz questão de insistir nisso para enganar as classes dominadas na África. Você vê o povo de Angola na miséria. E a classe dominante angolana disse, não, quem criou isso foram os colonialistas brancos. Esse modo de dizer, eu não tenho nada a ver com a miséria aqui, enquanto estão explorando e massacrando o povo angolano diariamente. Cada vez que eu vejo uma negra angolana gemendo de fome, eu me lembro de outra negra angolana que é a Isabel, filha do presidente de Angola, de José Eduardo, com suas joalherias em Genebra e resort de luxo no arquipélago do Cabo Verde, que ela é dona. Muito dinheiro do petróleo, da exploração do petróleo. E diamantes, diamantes de sangue, como eram chamados. Até tem um filme, não é? Uma outra coisa... Aliás, você mencionou, Isabel, já me lembrei do Zé de Seu, do PT, de toda a relação que eles construíram, não é? É, você vê esse negócio de denização que fica engraçado. Outro dia, eu estava vendo o... Reparação, reparação histórica, é o termo. reparação. Eu estava vendo uma militante do movimento negro tentando arrancar do Caetano Veloso num programa de televisão Roda Viva uma confissão de negro, quando ele dizia que não, eu sou mulato. O que fala de Caetano semestício é um problema para a reparação, pelo seguinte, ele vai ter que tirar de um bolso o dinheiro para fazer a reparação e botar no outro porque ele descende de brancos, índios e pretos. Então, como é que é reparação? E se quer discutir reparação, é por isso que eu falei da África, comece pela burguesia africana, pela classe dominante africana, comece pelos nigerianos, os atuais nigerianos que venderam escravos para o Brasil, os bantos venderam, o reino do Dalmé, existem orixás no Brasil por causa das guerras entre o Dalmé e os jorubanos, nessas guerras que os jorubanos perderam, foram vendidos como escravos para o Brasil e vendidos pelos reis do Dalmé, que inclusive tentaram exercer um monopólio da exportação de escravos para o Brasil, mandaram três embaixadas reais para tentar conseguir isso aqui. Você olha ao mesmo tempo aqui dentro as grandes senhoras veneráveis e senhoras que merecem toda a nossa admiração, que criaram essa coisa do candomblé no Brasil, todas eram senhoras escravistas e a Anassou que criou o primeiro terreiro queto do Brasil era uma senhora de escravos, inclusive entre as escravas dela estava Marcelino Abatossi que veio a ser a primeira mãe de santo de um outro grande terreiro, o terreiro da Casa Branca, o terreiro do Gantuar famoso no Brasil inteiro, quem criou foi a mãe de santo Maria Júlia Nazaré, casada com Francisco Nazaré, um ex-escravo gejo, traficante de escravo, senhor de escravo, ela senhora de escravo, o candomblé da Bahia foi uma criação de negros que eram senhores de escravos, era a elite negra, isso o movimento negro odeia, na verdade a confusão comigo veio quando eu publiquei o livro As Cinhas Pretas da Bahia, foi anterior contando isso, mulheres indígenas, mostrando justamente que havia uma classe de mulheres negras ricas e que estavam acima inclusive socialmente das mulheres brancas. Sim, elas eram, mesmo no pagamento de imposto, elas estavam em segundo lugar, primeiro vinham os homens brancos, depois essas mulheres negras que ganhavam dinheiro no comércio, elas dominavam pequeno comércio no Brasil, como dominavam na África, na Nigéria. Agora, a gente conta esses casos, daí vem um argumento muito curioso, uma professora de história da USP, que é uma branquinha toda cheia de culpa, que aí fala assim, ah, mas você está falando de exceções, pretos ricos eram exceções, mas minha amiga, branco rico também é exceção. A camada de brancos ricos no Brasil é uma coisinha desse tamanzinho. Você não pode esquecer que no Brasil nem todo preto é pobre e nem todo pobre é preto. Por isso que eu sou a favor de cotas sociais. A gente não pode privilegiar um segmento racial. O senhor mencionou essa coisa do candomblé. Eu tinha até separado um artigo que eu li de um estudo da FAPESP que eu achei bem interessante e que fala da tentativa, a gente fala da diplomacia de Daomé, essa diplomacia para tentar esse esforço diplomático para tentar fazer com que eles tivessem esse monopólio da exportação de negros para o Brasil e que isso também envolveu um esforço daqui de se converter o catolicismo. Na época, o rei que tinha lá que era o Agonglu, o rei de Daomé. Isso aconteceu aqui em 1796, eu separei esse trecho aqui, e ele acabou sendo morto por causa disso. Antes, assumiu o filho e o filho escravizou a mãe, que era a Inhá Agontimé, que foi vendida a traficantes, veio para o Brasil, foi para São Luís, virou escrava em São Luís do Maranhão, onde foi batizada de Maria Jesuína. E criou a Casa das Minas. Pois é, exatamente, aí fundou a Casa das Minas, importante tempo dedicado ao culto dos vodus aqui no território brasileiro. Quer dizer, se você não conhece, é tão complexa a nossa história, tão rica também, do ponto de vista antropológico, que se torna poeril esse debate. O senhor deve ficar com preguiça de debater isso tudo. Às vezes dá cansaço, às vezes dá tédio, porque não adianta também. E porque eu vejo isso sendo cada vez mais, vai ficando mais, a desinformação é muito grande. e não adianta, a ideologia enseguece. As pessoas botam na cabeça uma coisa, não adianta argumento lógico, não adianta nada. Quando você... Eu sempre brinco para não dar sempre exemplos negros, teve um momento em que a grande coisa de celebração da beleza no Brasil não era branca, era morena. Houve um período, há grandes festas em torno da mulata, na música popular, com a Martini, com tudo. Mas também a grande celebração da morena. Aí não interessava, como a ideologia deixa as pessoas cegas, não interessava se a mulher não era morena. Então, quando Ieda Maria Vargas é eleita Miss Universo, era uma gaúcha branquíssima. A imprensa brasileira, a revista Cruzeiro, no Rio de Janeiro, essas coisas, trata assim, o mundo se curvou a beleza morena. Ela não era morena. A ideologia é cega. Você não vê o que está acontecendo de fato. E não tem diferença entre isso e Fernando Henrique não ver que tinha mestiços no Brasil. E agora, uma coisa é você esquecer que tinha o sem sequência. Da outra, você programar isso, o extermínio do mestiço no Brasil. O historiador José Murilo de Carvalho escreveu um belo artigo que ninguém fala muito, que chama Estatístico Genocídio dos Índios no Brasil. Os índios não foram destruídos pelos portugueses, mas o IBGE está destruindo eles. Que é o José Murilo de Carvalho. Inclusive, era a Academia Brasileira de Letras, medalhão e tudo. E esse artigo dele não é... faz de conta que não existiu isso. Fernando Henrique só vai fazer um mea culpa já velhinho, depois da presidência, naquele livro dele, Os Pensadores que Inventaram o Brasil. Aí ele faz realmente, tem a mestiçagem, não sei o quê. Ah, porra. Mas antes disso, fez lá o IBGE destruir os pardos no Brasil. Fez o genocídio estatístico do pardo. e a mídia aplaude esse genocídio. É curioso, quando a gente fala do índio, e aí a gente tem essa usurpação também da agenda da esquerda de proteção do índio, dos povos originais, etc. O próprio Lula agora vai criar um ministério dos povos originários. é um pouco essa manipulação que se faz ideológica do discurso, da narrativa. O senhor mencionou, a gente aqui está falando justamente de como a coisa é um pouco mais complexa. Eu estou falando dos ricos, das negras ricas, nem todo negro é pobre, nem todo pobre é negro. A gente também teve aí, quando a gente começou a debater essa coisa da hipocrisia da esquerda, a gente chama de estar da esquerda caviar, que é a esquerda que quer ter poder econômico, que fala, ela faz um discurso para o pobre, mas ao mesmo tempo está se aliando ao grande capital, explorando esse pobre, jogando algumas migalhas. Essa foi a síntese do governo Lula, desde lá da carta aos brasileiros escrita pelo Odebrecht, pelo Emílio Odebrecht, frecha até todo o lucro que os bancos, grandes bancos tiveram, o monopólio, o oligopólio que foi formado por esses bancos, e ao mesmo tempo ele consegue esse duplo padrão de emplacar uma narrativa de defesa desses pobres. Acaba que é um debate meio esquizofrênico, e as pessoas não querem enxergar que essa hipocrisia que está tão estampada, tão clara. não, é fogo. Eu vejo assim, muito, eu brinco às vezes com isso, meu amigo Jorge Caldeira, que virou best-seller com a história da riqueza no Brasil, eu uma vez conversando com ele, eu falei isso, pô, o PT chegou ao extremo, foi a primeira vez que alguém no poder do Brasil tentou criar uma burguesia privada, particular, através do BNDES. se isso não tem isso na história do Brasil em momento algum. Agora, esse negócio dos povos originários é engraçado, alguém devia avisar a Lula ou a primeira ministra Janja que o Homo Sapiens não nasceu no Brasil. Nós somos todos imigrantes. Os índios chegaram aqui em migrações milenares, mas em migrações. Eles não nasceram aqui. Vieram pelo distrito de Bering, talvez, para uma glaciação lá, vieram navegando por não sei onde, mas há 40 mil anos atrás, mas vieram, é a primeira migração, a primeira grande migração para cá. E são vários povos diferentes que vão lá, inclusive em guerra constante entre si. Quem expulsou, eu sempre posso dar um exemplo desse negócio do Índio, assim, os primeiros habitantes que a gente tem notícia da Bahia de Todos os Santos foram os Quine-Murés ou Quine-Murás, há uma dúvida sobre o nome. Eles foram expulsos de lá pelo avanço dos índios Tupi-Naés, era um grupo Tupi, que chacinou esses índios, expulsou eles do litoral, tomou a terra deles, expulsou do litoral, jogou-la para o sertão. Tempos depois, a implacável máquina de guerra dos Tupi-Na-Bás invade a Bahia de Todos os Santos, chacina os Tupi-Naés, toma as terras deles, expulsa, vão todos lá para o sertão também, e os Tupi-Na-Bás assentam seu domínio na Bahia de Todos os Santos, que é quando chegam os portugueses. Então, a invasão portuguesa é a quarta invasão conhecida da Bahia de Todos os Santos. e depois eu falo assim, ah, os portugueses tomaram a terra dos índios, calma, de que índios? Porque quem tomou a terra dos Tupi-Naés não foram os portugueses, foram os Tupi-Na-Bás. Depois, agora, povos originários, é querer dar um verniz a gente que não nasceu no Brasil, não existe, o Brasil não existia nessa época, inclusive. Você estava aqui, não sei. E eu acho que Lula seria muito mais sensato se ele criasse o Ministério dos Povos Imaginários. Deixa eu aproveitar e te perguntar. Eu me dediquei recentemente, alguns meses atrás, me debrucei sobre aquele manuscrito 512, que está lá na Biblioteca Nacional e que inspirou todos esses... Eu não sei se o senhor tem a referência dele, mas é um documento que foi escrito por um bandeirante que teria encontrado aqui, ali, pelo ano de 1750 e pouco, 53, teria encontrado resquícios de uma civilização de origem grega, greco-romana, que, na época do Império Romano, eles teriam chegado aqui muito, 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 muito antes da chegada dos portugueses, por exemplo, e que os próprios portugueses teriam vindo para cá com referências históricas da navegação dos romanos para cá. A gente... E aí, há todo um... Ninguém se debruça sobre isso, ninguém fala sobre isso, mas há alguns pesquisadores que se dedicaram a investigar, inclusive, em bibliografia na Europa, tanto nas bibliotecas portuguesas como também nas romanas, nas gregas, essa possível colonização aqui do Brasil de você ter, pelo menos, a criação de alguns povos com essa origem romana. A gente... Há algo, real nisso? Quer dizer, a gente, em função disso, é que, em função desse documento, muita gente não sabe, é que, a partir desse documento, nós tivemos várias missões de exploração na busca de uma terra prometida, de uma terra perdida, de uma cidade perdida. Isso inspirou várias produções hollywoodianas, inclusive, a própria expedição do coronel Fawcett foi em cima desse documento. Tem alguma coisa... A gente tem, a gente teve essa colonização anterior. Há registros também de índios brancos. Como é que o senhor vê essas questões? A documentação arqueológica não existe. O que você tem no máximo é a possibilidade de que aqui tenham existido grandes cidades na Amazônia. As pesquisas da Ana Curtênios, Roosevelt, dos cacicados amazônicos, cidades enormes, 30, 40 mil habitantes. Eu digo enorme para o padrão da época. A Atenas tinha 40 mil habitantes. Você tem a possibilidade mais recente de um estudo que saiu na Scientific American de uma espécie de cidade-jardim na região onde hoje funciona o sistema social do Xingu. Mas não tem evidência para o sistema social do Xingu. Só interrompendo um pouco porque essa informação eu acho que é muito importante e os brasileiros não têm. Fica exigindo demarcação de terra indígena. Demarcação de terra indígena. O Xingu é maior do que Israel. O Xingu é do tamanho da Bélgica. Qual a diferença? Israel é árido. O Xingu é um paraíso ecológico. É terra que não acaba mais. Aliquilo foi construído para ter muito mais gente morando ali. Muito mais índia. você hoje tem quase 12% do território brasileiro demarcado como terra indígena para uma moquequinha de habitantes. Tem que pensar essas coisas com cuidado. Como é que você tem uma reserva indígena maior do que Israel? Israel é suficiente para abrigar os judeus e o Xingu não é suficiente para abrigar índia? O que você acha que está por trás dessa dessa política de demarcação é outro debate que ficou polarizado? Justamente ou você preserva ou você respeita preserva ou você destrói tudo coloca a polícia militar dirigindo a FUNAI PM dirigindo a FUNAI e aí vira uma esculhambação. Não, eu não penso assim. Eu acho que você tem tinha que ter preservado o Xingu como o PT não preservou nem Bolsonaro. Os dois foram genocidas em relação ao Xingu num certo sentido. Tem que preservar sim. Agora, vamos discutir cada caso e principalmente sabendo o que os índios querem. Eu gosto de dar um exemplo assim. Um judeu em Nova York com seu celular e seu computador ele não deixa de ser judeu? Por que que o índio vai deixar de ser índio? A gente tem que pensar que os povos são tão frágeis, não? Os índios, quer dizer, os antropólogos de um modo geral são sofisticadíssimos na criação de seus mitos, mas são os imbecis quando é para tratar da política da aldeia? Não tem cabimento? raciocinar sim. Uma coisa que eu acho séria também que tem que ser pensada que o general Geisel falava, o general Geisel ele dizia que não era contra a demarcação, mas ele não queria que fosse demarcada a terra indígena na fronteira do país. Eu acho que esse é um raciocínio que tem que ser levado em conta. Uma outra coisa é quando eu vejo hoje o identitarismo, o multiculturalismo tomando conta da antropologia. Outro dia eu vi uma entrevista do Eduardo Viveiros de Castro, meu amigo de juventude, então não sei se ainda é amigo, porque a gente perde tantos amigos nessas discussões ideológicas. É verdade. Mas o Eduardo dizendo assim, o Brasil não é uma nação, o Brasil é uma extensão geográfica onde nações diversas são obrigadas a ficar juntas sob o tacão do Estado. isso é uma brincadeira. Eu falo, que nações são essas? A única nação que eu só conheço duas nações dentro do Brasil que é a nação rubro-negra e a nação corintiana. Não conheço mais nação nenhuma. A Mascaína, a Mascaína também. A Mascaína não é. Isso aqui não é um Estado plurinacional. Tentaram fazer isso no Chile agora, no fundo, o multicultural, o identitarismo é contra a nação. O marxismo já era. O comunismo dizia que a nação era um artifício ideológico para manter as classes anestesiadas as classes dominadas e que era preciso destruir a nação em nome do internacionalismo proletário. Nós temos hoje uma versão empobrecida disso. É preciso destruir a nação em nome de todos esses grupeiros e grupúsculos e grupinhos étnicos e raciais, essas milhões de nações que constituem em todo o país. É engraçado subvencionar isso do ponto de vista do multiculturalismo, porque a gente tem visto nesse pós-eleição uma série de movimentos, de protestos contra a eleição do Lula, defendendo o Bolsonaro, e aí, no meio disso, começa a ganhar força aquele discurso do separatismo, de que, ah, não, já que foi o Nordeste que elegeu o Lula e o Sul é que elegeu o Bolsonaro. Então, isso significa que a gente tem de ter, tem que ter, tem que separar, tem que ter países, cada um com o seu, com a sua opção política. E aí, enfim, tem gente que olha e já vê risco de se repetir o que aconteceu na Ucrânia em 2014. Vira uma maluquice esse debate e, ao mesmo tempo, a gente não pode ironizar nem rir disso, porque a gente ria dos grupos que defendiam a intervenção militar em 2013 e que hoje estão aí protagonizando o debate público. Agora, para você ver, eu acho que sempre a gente precisa ter a perspectiva histórica e antropológica e levar em conta. eu costumo dizer que o Rio Grande do Sul não é a terra só de Gisele Bündchen, é também a terra de Ronaldinho Gaúcho, de Lupicínio Rodrigues, de Daiane dos Santos. A processão, quando Lupicínio Rodrigues faz aquela música, você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher? Aquela é uma música que ele viu a mulher dele, a paixão da vida dele, Ináia, Desnáia, não me lembro agora o nome, com um cara na profissão fluvial lá do Guaíba, aquela profissão religiosa negra. Porto Alegre é assim de terreiro de Candomblé. Quem, entre os formadores antropológicos do Rio Grande do Sul, é fundamental a presença dos cearenses. a economia do Rio Grande do Sul muito tempo foi movimentada pela exportação de gado e carne de charque. Quem ensinou lá a fazer carne de charque foi os cearenses. É uma migração do Ceará para o Rio Grande do Sul. Eu sempre me lembro também da Paraná, como a gente pode falar. Paulo Leminski hoje é celebrado como poeta oficial do Paraná. Leminski é descendente de um avô polonês e uma avó negra. Leminski foi ligado também, veio na Bahia visitar e se aproximar do Axé do Opo Afonjá no terreiro de Candomblé. Leminski que tinha poemas que falavam girafas africanas como meus avós. Então, as coisas agora ficam um segmento social que tem expressão, que tem poder, que tem dinheiro, que tem força, e começa a falar. Não é bem assim. O que Ronaldinho Gaúcho tem a ver com a imigração alemã e as colônias italianas? Uma vez, no 7 de setembro, no Rio Grande do Sul, eu estava viajando pelo interior do Rio Grande do Sul e numa cidadezinha pequena tinha um desfile do 7 de setembro onde passavam todas as nações do mundo e a África era uma nação. Você fala, puxa, a África é um continente, meu amigo. É um continente. E esses Brasis sulinos, uma espécie de neo-Europa, num certo sentido, isso foi uma coisa mais recente. A conquista daquele território não foi europeia, nem a manutenção dele. professor, eu queria aproveitar um pouco mais a sua presença aqui, antes da gente esgotar o nosso tempo, para falar de censura. A gente iniciou a nossa conversa falando de censura, eu sou desde, me parece, desde esse episódio na Folha no início do ano, o senhor não voltou a publicar artigos na Folha? Como é que está essa questão? como é que o senhor enxerga o papel que a gente tem visto, o papel do judiciário calando perfis, derrubando perfis na internet, abrindo inquéritos políticos, interferindo na eleição e censurando muita gente? Eu mesmo aqui já fui censurado duas vezes, uma em 2019 e outra nesta campanha, nesta eleição, censurado pelo Supremo, e a gente percebe que influenciadores, youtubers, deputados, políticos, pessoas que não podem nem mais questionar nada, não podem questionar, por exemplo, o resultado de uma eleição, o Marcos Sintra, também, que é um economista, é professor, foi candidato a vice na Chapa da Soraia, e que, de repente, questiona, coloca uma dúvida no Twitter sobre urnas que ficaram zeradas aí na votação para o Bolsonaro e coloca isso de uma forma mesmo de questionamento, quer dizer, passou, a gente está vivendo agora o perguntar ofende, como é que você enxerga esse momento que o Brasil está vivendo, a partir desse prisma aí da censura, isso está escalando, há um risco da gente realmente inviabilizar a própria democracia? Acho que tem alguns pontos aí. Primeiro, eu queria dizer assim, eu gosto muito de me lembrar o segundo reinado. Dom Pedro II era rei. Ele não admitia somente que houvesse um partido que criticasse a monarquia, não. ele admitia a existência de um partido republicano que queria derrubar a monarquia. Como eu acho que é legítimo existir um partido que queira destruir a democracia. Eu acho que a gente tem que ser radical em relação à liberdade de expressão. Fazendo várias distinções. quando o biólogo James Watson escreve que os negros são intelectualmente inferiores, a resposta não é proibir o livro de Watson. É mostrar por A mais B que ele está errado. quando o bispo Edir Macedo escreve um livro tratando os orixás com satânicos, a resposta não é proibir o livro do Edir Macedo. A resposta está nos livros de Pierre TVG de Jorge Amado, de Vivaldo da Costa Lima, de Juan Elbein. Quer dizer, a gente tem que... A produção de ideias é aí que se dá a discussão e o debate. Não é proibindo, não. Se você proíbe o livro do Edir Macedo, você só aumenta o carisma dos evangélicos. Edir vira um marte. Há um outro momento que é muito delicado. Quer dizer, Stuart Mill, no livro dele sobre a liberdade, ele fala uma coisa assim que enquanto você disser que o comerciante de trigo é inimigo dos pobres, no artigo seu ou num livro ou num jornal tiver em meta impressa, deixa lá em paz. Agora, se você chega da frente de uma turba agitada na porta da casa de um comerciante de trigo e fala ele é responsável pela nossa pobreza e incita a invasão da casa, aí você passa da escrita do discurso para o ato. E Stuart Mill acha que o ato tem que ser reprimido. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu prefiro conhecer todas as ideias do que condenar ideias à clandestinidade e depois ser surpreendido por elas. Perfeito. O senhor se considera um provocador, um intelectual, um provocador? O senhor não é polemista. O senhor disse logo de cara, eu rejeito esse título de polemista, mas o senhor se considera um provocador? Eu gostava muito do Abujamra nas entrevistas, ele tinha até um programa chamado Provocações, em que ele justamente não se furtava em fazer perguntas, em questionarem, perguntas fora ali da curva. Você só evolui no discurso, no debate, se você pode provocar, inclusive através de declarações que muitas vezes podem soar, podem incomodar muita gente. É fundamental esse papel do intelectual? Eu não me coloco assim como provocador, mas eu penso o seguinte, que você tem que ser fiel ao que você pensa e às suas ideias. Se você chega a uma conclusão, você não tem que negar. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Pessoas que na conversa particular, pessoal, comigo, tem uma posição e publicamente tem outra. vários amigos meus, deputados, inclusive, que dizem, não, você é um intelectual independente, mas nós políticos, não, a gente tem que saber como lidar com isso. Então, aí, quando converso em minha casa, concordo com um porrada de coisas, chegam nas manifestações públicas, em declaração, é tudo o contrário. Eita, eu penso muito uma coisa assim que eu nunca me esqueço, bem garoto, conversando no candomblé. e uma mãe de santo maravilhosa que falava um pouco de Ogum, falando de Ogum, eu falei, mas a senhora fala de Ogum que se fosse uma coisa eterna, eu falei, mas é uma coisa eterna, eu falei, não, Ogum não é o deus do ferro? Eu falei, eu falei, então ele não pode ter nascido antes da metalurgia. Você tem que fazer as perguntas óbvias. Você tem que pensar coisa por coisa. Não pode sair... Eu fico pensando assim, outro dia eu estava lendo uma história de uma senhora baiana escravista, Ana Barbuda Lobo, nome dela, no século XVIII, ela encomenda a Santa Casa de Misericórdia uma criança para ela criar, mas ela quer uma mulatinha. Mandam para ela a mulatinha, dias depois ela devolve dizendo, não, eu não quero, essa é branca. Ela fala, o que está por trás disso? Quer dizer, eu quero ter a liberdade de pensar, de esquadrinhar as coisas e aonde eu chegar a uma conclusão, eu torno ela pública. Eu não vou trair isso para satisfazer ninguém. É por isso que eu não faço parte de nenhum grupelio político de nenhum partido. Muito bem. Não faço parte de grupos, de patota nenhuma. O senhor se sente prejudicado na sua atividade profissional por não fazer parte de patota? Muito, muito, O PT chegou a mandar acabar uma coluna que eu tinha semanal no jornal aqui na Bahia, exigido pelo governador que me detesta, o Rui Costa, me detesta por várias coisas, imbecil que ele é, de uma vez, dizendo assim, quando Eduardo Campos, que era governador de Pernambuco, veio aqui na Bahia fazer um comício, ele disse assim, baiana não quer pernambucano se metendo na política local. Eu falei, então avise isso a Lula que é pernambucano. Quer dizer, Lula pode, Eduardo, não? E uma vez ele chegou a dizer numa roda de conversa, todo mundo aqui se conhece, amigos comuns, dizendo, se for por a gente ele morre de fome. Me bloqueiam, sim, me desconvidam de lugares, me bloqueiam trabalhos, é uma batalha, é muito difícil ser independente, muito difícil. Mas eu não sei se é de outra forma. Eu gostaria, inclusive, que o senhor viesse colaborar aqui conosco. Eu acho que a gente está precisando de gente que precisa... Eu acho que os nossos espectadores precisam ter acesso a quem pensa com independência. A gente faz aqui um trabalho independente, muitas vezes o pessoal me pergunta assim, ah, Cláudio, você não está sendo, me questiona, Cláudio, você não está sendo imparcial como você deve ser? Eu falei, mas quem disse que eu tenho que ser imparcial? Eu tenho que ser independente para tomar a posição que eu quiser, não é verdade? Tem uma história que eu gosto muito, aquele livro Man in Dark Times, da Hannah Arendt. Ela fala de uma polêmica entre intelectuais políticos alemães, o Eduard Bernstein e Rosa Luxemburgo, um moderado, reformista e tal, a outra bem esquerda, radical, reformista. Ele fala assim, mas os dois, ela escrevendo, é lindo que ela diz assim, os dois tinham uma certa ternura secreta um pelo outro. É porque os dois eram muito honestos nos seus pronunciamentos, eles eram leais aos fatos e isso fazia com que um gostasse muito do outro. Eu acho que isso é o fundamental, você tem que ser leal aos fatos. A gente tem que recuperar, a gente está numa era da tal da pós-verdade, é muito curioso, porque você está discutindo e aquilo está estampado, muitas vezes o fato está ali na cara de todo mundo e as pessoas permanecem negando a existência disso. eu só acho que isso também é um pouco consequência na discussão política, no debate político. Justamente naquele seu livro do Que Você É Esse, o senhor menciona, o senhor fala, o senhor trabalhou, muita gente não sabe aqui, pessoal, mas o Isério trabalhou com os marqueteiros do PT. Professor, explica, conta um pouquinho dessa sua experiência e me interessa muito as suas observações sobre como que o marketing político virou marketing eleitoral e como ele passou justamente a ter o único objetivo de manipular a discussão política, especialmente na eleição, mas isso acaba extrapolando para, no caso do PT, especialmente na própria política pública, na maquiagem que se faz de programas, etc. e tal. Conta um pouquinho dessa sua experiência e descortindo o uso desse marketing político para manipulação mesmo da opinião pública, da opinião da sociedade, dos eleitores. Primeiro, só esclarecer, eu entrei na coisa do marketing, para mim não era marketing, para mim era militância política, por isso que a minha decepção foi tão grande. Eu entrei achando que estava usando aquelas coisas para poder dar avanços numa transformação social do Brasil. E não era bem isso. As pessoas estavam preocupadas mesmo, era com poder e com dinheiro. Dinheiro e poder é a grande equação desse meio. E agora, como isso era, acontecia, era um negócio que foi ficando cada vez mais difícil para mim participar. A prática da mentira, o marketing é regido pela mentira. A publicidade já é uma mentira sistêmica. Você, quando é um publicitário numa agência, você é pago para mentir sobre um determinado apartamento para vender ele. Você mete sobre automóveis, você mete sobre colchão, mete sobre imóveis, mete sobre tudo. Quando eles dão aula nas faculdades de publicidade, estão falando que o publicitário é um criador de sonhos. Não é um criador de sonhos, é um criador de mentiras. e o marketing eleitoral, que eu falo que não tem marketing político, é uma exacerbação da mentira sistêmica da publicidade. Porque você fica ali reunido com pesquisas para saber onde é que você vai engabelar o povo. Chega a momentos, eu participei de reuniões que eu tenho vontade de contar, mas não vou de certa forma em escrita, mas participar de reuniões. Teve um fim de semana que Dilma Rousseff perdeu 3 milhões de votos, segundo as pesquisas internas de tracking. Na semana seguinte, uma das coisas que se discutiu foi mudar completamente o discurso de Dilma e ela passar a fazer um discurso mais para a direita sobre família, não sei o quê, para recuperar aqueles votos perdidos. Mas vocês são loucos. Vocês não vão ganhar os votos da direita e vão perder os votos da esquerda, mas o grau de manipulação é muito grande. Você vê mesmo pessoas como, que eu gosto dele pessoalmente, o Ciro, Ciro chega e fala numa entrevista assim, contra as baboseiras do esquerdismo identitário, mas aí vai apresentar a candidata a vice dele, que é uma mulatinha baiana clara, lá está clara mesmo, daquelas que comem a carajá e a maralina, e aí fala assim, minha vice, que é uma mulher negra, quer dizer, num dia anterior ele fala uma coisa, no outro dia fala outra, num dia é contra a baboseira da esquerda identitária e no outro dia ele faz uma baboseira da esquerda identitária, esses arranjos para ganhar votos, tudo para ganhar votos, porque só existe o poder. e, claro, eu falo secundariamente, eu digo secundariamente o dinheiro para alguns, porque Antônio Carlos Magalhães costumava dizer de um sujeito que foi prefeito de Salvador, que ele dizia assim, ele quer ser governador da Bahia, mas nunca vai ser. Ele dizia, mas por que ele não vai ser nunca governador? porque um político tem que gostar mais do poder do que de dinheiro e ele gosta mais de dinheiro do que do poder, então ele nunca vai ser governador. A coisa do marketing é banditismo e é mistificação, manipulação do povo e o povo tem um sistema imunológico muito frágil. Muito frágil. Eu vi o Lula nessa campanha defendendo a família, é o mesmo que defende esses grupos identitários que querem acabar com a família. Aqui entre nós, Lula é sexista, machista e homofóbico. Olha só, é isso. Basta olhar as entrevistas antigas dele. Sim. Como é que o senhor explica, mais uma vez, do ponto de vista de um antropólogo, esse retorno do Lula depois de tudo que aconteceu, tudo que foi descortinado, o país inteiro ciente dos esquemas de corrupção, os intestinos da nação amostra. E aí, de repente, você tem esse fenômeno do Bolsonaro e aí você tem toda a destruição daquilo que foi conquistado do ponto de vista até civilizatório das relações das relações entre público e privado e de repente volta o Lula embarcado numa bandeira, numa nave espacial da democracia, de uma frente democrática, tendo ao lado dele Geraldo Alckmin e toda essa... Agora a gente está no governo da transição, a gente está vendo essa geleia geral que vai ser. O que é a sua expectativa também em relação a esse governo? Eu acho que não vai ser nada bom, mas vamos começar assim. Roberto Campos, naquela biografia dele, na Terna de Polpa, ele fala uma coisa maravilhosa quando ele examina, fala do mito do Getúlio Vargas. Ele fala que nós temos que deixar os mitos experimentarem sua própria decomposição. Não tem que mexer naquela fogueira para não atiçar as brasas. E que Getúlio já estava destruído como mito quando ele se matou. E aí o mito renasce com tudo. A gente pode pensar assim de Lula, em vez de deixar Lula se acabar por si mesmo, o que é que fizeram? Prende Lula quando prende, ele vira Marte. Claro. Quando prende, ele renasce das cinzas. Esse telefone está atrapalhando, mas... Está tudo bem. esqueci. Então, você... E aí, o que você tem? Contribui para esse renascimento? O PT tinha jogado o Brasil numa tremenda crise que já era visível antes da vitória de Dilma em 2014. Ali já tinha rosto salarial, ali já tinha inflação controlada artificialmente. E toda a crise desenhada. E isso vai dar no impeachment de Dilma que também contribui para criar todo esse caldo de martirizar, de Marte, de vítima, de tudo. E o discurso da vitimização no Brasil pega fortíssimo. E aí, você também tem um auxílio luxuoso que é Bolsonaro ser eleito. O grande cabo eleitoral de Lula foi Bolsonaro. Mesmo na última semana, ainda se tinha dúvida se Bolsonaro ganhava ou não. Aquilo estava tão disputado que chegou praticamente empatado no final. Mas aí, Bolsonaro era o candidato dos sonhos de Lula, porque aí aparece Roberto Jefferson, aparece Paulo Guedes falando de salário mínimo e aposentado, aparece Carla Zambeli, a pistoleira, e aí, porra, o cara é destruído pelos dele. Eu acho que se não fosse aquilo, ele tinha ganho, o lição. O que é que eu espero de um governo Lula? Eu acho, Lula não tem nenhum grande projeto nacional. Então, ele juntou essa coisa conjuntural que é a democracia, a frente ampla da democracia, vai para um governo centrista nisso. Por outro lado, se ele quer deixar uma marca na história, ele pode ser tentado a uma coisa muito terrível, que é com a primeira ministra Janja, que é refazer aqui a tentativa de reforma constitucional que Boris fez no Chile, e numa base multicultural identitarista. e aí é uma ampliação suicida dos limites da democracia. Dokeviri já chamava atenção para isso, ele dizia a democracia tem um alto potencial autodestrutivo. Tem. Se você quer ser um democrata radical, você vai destruir a democracia. Porque se você quiser ir ampliando, 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 eles acham que ampliar a democracia é uma virtude, amplia o direito de voto para as crianças. Ou então faz como aquele poeta russo que o Kliebnikov ironizava, amplia o direito de voto para os macacos. Vota os símios todos para votar. Tem que ter limite essas coisas. E eu acho que é brincar com fogo, brincar com potencial autodestrutivo da democracia. Mas acho que esse pode ser um projeto que Lula pensa que vai ficar na história com uma ampliação radical da democracia brasileira que seja exemplar para o planeta. Ele é ambicioso e narcisista o suficiente para embarcar numa viagem desavisada dessa com a primeira ministra Janja. E acho que a gente tem que torcer para que isso não aconteça. A imprensa argentina já está comparando, já está chamando a Janja de Evita. De? Evita. Devia ser assim, evitar. Evite. Professor, professor, olha, para encerrar, eu tenho uma curiosidade, né, lendo o que você é esse, a presença ali, porque a gente está falando de miscigenação, de construção do Brasil. O senhor usa muito na sua... Eu faço aqui uma série de referências, não sei se o senhor tem referências literárias, quando o senhor vai escrever poesia, quem são essas suas referências, mas me chamou muito a atenção o uso ali do sexo, das cenas, de referências muito presentes, não sei como uma alegoria, talvez, dessa miscigenação. Quais são as suas referências literárias e esse recurso, ele é natural, ele tem um objetivo, como é que o senhor coloca isso? Não, aí depende do assunto que eu esteja escrevendo, né, porque, como eu estava falando ali, o do passado brasileiro foi altamente erotizado e também da minha geração, que naquele momento da contracultura e da revolução sexual, sexo era uma coisa assim, colocada como coisa fundamental. Super valorizada, né? Era, pô, era tudo, sexo é a revolução, viu, é uma reche, revolução sexual, não sei o que, casamento aberto, surubas, era uma, eu vivi numa geração que teve uma, viveu numa roda viva sexual muito intensa. E, agora, isso é por conta da coisa, eu estava tratando, todas aquelas histórias que eu conto no livro, os personagens não são reais, mas todas as histórias aconteceram. todas as histórias são reais, no miolo. Agora, coisas de influência literária, tudo que eu li, né? Assim, e do que eu gosto. Eu tenho paixões, assim, com Moby Dick, de Melville, Guimarães Rosa, Tempo, Joyce, Machado de Assis, eu não sei, muito, agora, na hora que eu fiz O Que Você É Esse, eu tinha muito na cabeça uma coisa do crocodilo de Dostoevsky, porque ele divide em duas narrativas o livro, uma, ele fala assim, vai ser uma narrativa superior, literária, e a outra uma narrativa inferior, cotidiana. Eu fiz o seguinte, os contos do livro que tratam de assuntos históricos, eu fiz numa narrativa literária superior. E o que trata do presente, eu fiz numa narrativa jornalística inferior. Foi seguindo o conselho, a orientação de Dostoevsky no Crocodilo. Legal. Professor, o senhor tem algum outro livro aí no prelo? Como é que está? Está saindo agora, essa semana, uma coletânea, tem uns 18 autores, tem variados, César Benjamin, Demetrio Magnolli, Rafael Tstavico, Fernando Cochione, vários autores, que chama, está saindo pela Top Books essa semana, exatamente, chama A Crise da Política Identitária. Legal. Tem ensaios do Joel Fonseca, de Wilson Gomes, de Ricardo Rangel, muita gente. É um livrão de umas 600 páginas chamado A Crise da Política Identitária. Maravilha, legal. A gente vai aproveitar para divulgar aqui. Bom, e lembrando que no ano passado o senhor lançou As Cinhais Pretas da Bahia, Suas Escravas e Suas Joias, que é um livro que causou tanta polêmica, mas muito embasado, como sempre. Parabéns pelo trabalho. Fica o convite aqui para ser colunista, articulista aqui do Antagonista. A gente depois conversa fora aqui da gravação, mas como eu sou também, eu gosto de debate, eu gosto de falar publicamente, eu gosto de ser honesto com o nosso espectador, já fica aqui o meu convite para o senhor. Se o senhor não quiser, está bom. Vamos sim, vamos conversar. Maravilha. Olha, mais uma vez, muito obrigado aqui pela participação. Eu queria ter duas, três horas para a gente conversar, por isso, talvez seja tão importante a gente ter essa sua presença mais frequente aqui, habitual, no nosso site, mas desde já já agradeço muito, tenho certeza que nossos espectadores estão apreciando muito, apreciaram muito essa nossa conversa aqui que já passou de uma hora e quarenta, mas muito obrigado mais uma vez e parabéns por todo o trabalho e pela dedicação. Obrigado a você, Cláudio. E vamos conversando. Tem que conversar. Grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Muito bem, é isso. Então, mais uma vez, agradeço a audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado de mais esse CD Talks todo sábado, às 18 horas, uma conversa aqui com gente que realmente tem o que dizer, que tem trajetória, que tem experiência de vida, que tem exemplos de vida e que possam inspirar cada um de nós. Então, aqui sempre prezando pelo debate inteligente, pela conversa franca. Então, a gente se vê, agradeço sempre a audiência de vocês e todos os elogios, os comentários e as críticas que são feitas aqui no nosso campo, aqui debaixo do nosso comentário aqui do programa. A gente se vê no próximo sábado. Tchau. Tchau. Tchau.